Bom galera, acabei de fazer um testezinho aqui ó, peguei um desengripante, larguei direto no coletor ali, estilo carro carburado e virei o caretão e ele pegou cara, claro que ele apagou logo em seguida né, mas então a gente já sabe que o culpado do carro não ligar é os biquinhos ali que devem ter travado, então logo mais, agora no horário do almoço, eu vou vir aqui desmanchar eles e assim que possível eu vou levar lá na Robson Mecânica pra gente fazer a limpeza e ver se vai conseguir aí salvar esses bicos pra nós botar o caretão aí pra rodar na pista